Música A cidade era símbolo mundial da degradação da vida. É esse o lado feio do progresso. 7 mil toneladas de vários poluentes jogados todo dia no solo, na água e principalmente no ar de Cubatão. Música Em 1984, no auge da poluição, a fumaça era tanta que não permitia ver o perfil de Cubatão com a Serra do Mar e as indústrias. Hoje, 78% das 320 fontes de poluição estão sob controle. No ar, existe alguma coisa melhor do que os gases industriais. E nas águas do rio Cubatão, os robalos e tainhas pulam à espera de pescadores. Há 20 anos não dava peixe aqui. Nenhuma espécie poderia sobreviver aos metais pesados lançados todo dia no rio. Hoje, a desova dos peixinhos nas margens é prova que o oxigênio voltou. A poluição é controlada. Só que os técnicos ainda não recomendam o consumo dos peixes por causa do perigo de contaminação. A limpeza do rio é um item do programa antipoluição criado pelo governo de São Paulo e realizado pela CETESB há cinco anos. Um sobrevoo num dia claro em Cubatão confirma a pesquisa da CETESB. O ar está limpo. Os maiores poluentes são poeiras e gases. Os dois principais vilões do ar, os floretos e a amônia, estão invisíveis. Eles é que devastavam a mata da Serra do Mar e provocavam a ameaça de deslizamentos. O verde está de volta a Cubatão, como parte do acordo feito entre a natureza e o homem. Não parece, mas nós estamos dentro de uma indústria química. Esta empresa foi a primeira que partiu para o controle intensivo da poluição. Hoje, existe mata neste lugar onde a vida tinha sido destruída por gases nocivos. Essa indústria é a principal fornecedora de cloro para o mercado brasileiro. Ela investiu mais de 12 milhões de dólares no controle do meio ambiente. O programa de despoluição é feito por etapas. Governo e empresas acertam o cronograma de trabalho. Despoluir quase sempre custa caro, mas é econômico. Foi lucrativo para a empresa? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode contar isso em termos de lucro, mas em termos de meio ambiente. O que nós fizemos de bem ambiente, os próprios funcionários que trabalham na empresa trabalham melhor e gostam do que fazem por causa disso. O homem que organizou esse programa é o engenheiro Werner Zulauf, ex-presidente da CETESB. Ele acredita na convivência entre natureza e progresso. É só não brigar com as plantas e os bichos que também têm seu espaço na indústria. De cima, uma outra visão do progresso. A indústria não solta nenhuma fumaça no ar. O líquido que sai por esse esgoto é uma mistura de água natural da fonte que sai ali em cima com a água tratada que vem da indústria. Este líquido é bombeado para dentro de um pequeno aquário ali na frente, onde é feito o controle biológico. A água, que é boa para os peixes, também é boa para ser devolvida ao rio. Doutor Werner, quanto tempo foi necessário para a purificação dessa empresa aqui, desse ambiente? Essa empresa já foi fortemente poluidora das águas através de mercúrio e através do ar pelas emissões de ácido clorídrico. Tanto é que a serra aqui em volta já esteve totalmente destruída por conta das emissões e também registraram-se casos de envenenamento de peixes com mercúrio. Entretanto, já há uns 15 anos, vem cumprindo os seus compromissos perante os órgãos públicos de despoluir as suas unidades. A CETESB tem três estações como esta para medir os níveis de poluição. Estes sensores captam o ar, que é analisado pelo computador ligado a uma central em São Paulo para medir a poluição de hora em hora. Qual é o principal poluente de Cubatão hoje, do ar? Depois de todos estes anos de controle da poluição, hoje o principal poluente são as poeiras lançadas pelas indústrias ao ar de Cubatão. O programa de preservação do meio ambiente em Cubatão envolve 23 empresas. Destas, só uma está com os trabalhos atrasados. É a COZIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. A COZIPA é a maior indústria de Cubatão. Ela já investiu uns 150 milhões de dólares em equipamentos antipoluentes. Neste ano nós vamos investir através da nossa própria conta de custeio em torno de 5 milhões de dólares. E faltam ainda 30 milhões de dólares para os quais nós não temos pontes equacionadas de recursos. A Siderúrgica solta cerca de 40 toneladas de poeira no ar todo dia e vai demorar mais um tempo até se acertar. É o que falta para fechar um programa de despoluição que sobreviveu a uma mudança de governo e já deu certo. A comunicação, a transparência foi o grande elemento novo que viabilizou esse empreendimento. Por quê? Porque obrigou a 20 e tantas empresas que administram mais de uma centena de fábricas a operarem simultaneamente, a realizarem seus investimentos simultaneamente. A operação Cubatão não tem fronteiras. Ela já chegou a esta área industrial de Santa Catarina, cortada pelo Rio do Peixe. O mesmo programa de despoluição, dirigido pelo mesmo homem, está limpando este rio de uma sujeira de 30 anos. São os resíduos das indústrias de papel e celulose, dos curtumes, dos frigoríficos, da criação de porcos. É o lixo das cidades. Tudo isto formou esta espuma mal cheirosa. A água ficou negra, os peixes morreram. Há um ano e meio foi criado o programa de recuperação da bacia do Rio do Peixe, um acordo entre governo e empresas. Um resultado visível, a mudança na água que a população toma. 60 litros de água por segundo passam por esta estação de tratamento que abastece a cidade de Videira. Toda esta água vem do Rio do Peixe. Seu Mário, o que mudou na qualidade da água depois do início deste projeto de despoluição? Mudou bastante. Depois que a água despoluiu, ele começou a se criar de novo esse limo. Então esse limo, ele só se cria na água pura, água limpa, né? Que ele requer um oxigênio para sobreviver. Seu Mário, essa espuma é resquício ainda da poluição do rio? Sim, essa é da poluição do rio ainda. Ainda sempre vem um... Sempre resta ainda espuma que vem, né? Você pode ver aqui, tem essa espuma que vem. É tipo uma soda, um sabão, né? Um lodo. Isso representa quanto, assim, em relação ao que existia dessa espuma? Não, do que existia antes e agora, digamos que ainda tem um 20%. A história dessa região do Meio Oeste de Santa Catarina começa com a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul em 1930. Desde aquela época, o trem e o rio seguem lado a lado. A estrada de ferro acompanha toda a extensão do rio do Peixe, 290 quilômetros. O rio do Peixe atravessa 20 municípios catarinenses e sem ele não haveria desenvolvimento na região. O rio é a única grande fonte de água aqui. Este ferroviário aposentado aprendeu a conhecer o rio em 35 anos de viagens. Como é que era a cor do rio antes, seu Socha? A cor do rio antes de ser poluído, ele era cristalino. No período que ele estava sujo, a água era uma espécie de anilina, um azul, que nem uma tinta descreveu. Uma troca triste e mal, cheirava muito mal. O senhor é pescador? Sou. Muito pescado. Agora, a pescaria é possível ao longo de todo o rio? Ao longo de todo o rio? O pinheiro nativo, a araucária, é o rei da paisagem num cenário de quase 300 indústrias espalhadas às margens do rio. Mas só as 11 maiores empresas fazem parte do programa antipoluição da Secretaria do Meio Ambiente. Esta empresa era a maior poluidora em toda a região da bacia do rio do Peixe. Hoje, ela é a que mais preserva essas águas. A empresa chegou mesmo a fechar a sua fábrica antiga e a construir uma nova só para instalar os equipamentos contra a poluição. A indústria produz celulose e papel. Com as novas máquinas, ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Purifica as sobras da produção lançadas ao rio, esse líquido negro que você vê aí, e recupera as matérias-primas. É uma demonstração clara de que, às vezes, a atividade de meio ambiente gera a modernização do parque industrial. Este é um exemplo bem típico desta condição. O senhor acha que é possível que o mesmo processo ocorra pelo país afora, com outras indústrias e outras regiões? Claro, e é o único caminho. O que nós temos que pensar, no Brasil todo, é adaptar as empresas já existentes ao seu programa de antipoluentes e as novas empresas que já venham com os equipamentos antipoluentes, para que se possa conviver com desenvolvimento sem poluição. A seguir, nossos próximos assuntos, como controlar o colesterol, as dicas de Hortência, Lima Duarte e Fausto Silva, o contrabando de soja para o Paraguai. Uma equipe da Rede Globo é sequestrada. O bloqueador...